Primeiro empate, né, Cláudio, na Série B, mas como você falou, um empate com o Gosto Amargo, seu Flo aqui que está participando, aliás, já aproveitar a galera que está chegando, quem ainda chegou depois, então deixa de curtir, hein, galera? Ajuda muito aqui o nosso canal. Ele está lembrando aqui que se não é Wagner, talvez o negócio poderia ter sido pior. É verdade isso, queria que você falasse um pouco desse resultado, quase 9 mil pessoas hoje lá, estou sendo um pouco bem desanimado, irritado ainda, ainda não tem treinador, tem toda uma questão ainda que o Náutico está passando, então queria que você falasse um pouco do que foi esse 0x0, o sentimento, né, que está no momento do Náutico, está muito incerto ainda nessa Série C, não dá para ter certeza. Claro, o sentimento é bem mais negativo, porque o Náutico é considerado uma das equipes que briga para ficar nesse G8, pelo menos, menos, mas que nesse momento ainda não tem apresentado aquele futebol um pouco mais consistente, de uma equipe que vai ter, vai conseguir pelo menos uma classificação de maneira, que ainda tem tempo até lá, né, mas que nesse começo ainda patina muito, principalmente sem o técnico que deixa o futuro até mais incerto, né, até para saber quem vai comandar essa equipe até o final da competição. Boa noite. Oi, boa noite, Minhoca, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, o pessoal que está na parte técnica, e, veja, já é um spoiler que Wagner foi o melhor em campo do Náutico hoje, porque foi o único que se salvou, o único que, se não fosse ele, o Náutico teria perdido e merecia perder. Até fazendo uma análise, primeiro iniciamento pelo América de Natal, veja, foi um time bem organizado, até surpreende estar ali com apenas dois pontos, o décimo nome no lugar, mas um time que teve ideia de jogo, que mostrou, que jogou, parecia que estava jogando em casa, parecia que o Náutico quer ver se lanterna, e o América estava ali no meio da tabela, então foi um time que merecia ter vencido, fez Wagner, obrigou o Wagner a fazer três defesas, botou uma bola na trave no final, numa bola parada, terminou o jogo no campo de ataque do Náutico, então, assim, já mostra como é que foi o roteiro do jogo. Então, o Náutico merecia ter perdido, o América, na verdade, merecia ter vencido. Acho que a manchete aí do NA45 é perfeita. O América criou boas chances, Wagner salvou e o Náutico garantiu, segurou o empate. E aí, falando do Náutico, o Náutico hoje tem sete pontos, está no décimo lugar, pode perder posições ainda com a sequência da rodada, e a sensação é que o Náutico tem mais pontos do que futebol, porque dos cinco jogos não dá para fazer nenhum elogio a nenhum dos cinco jogos, nem nas vitórias, nem na vitória contra o São José e contra o Floresta. Contra o Floresta, foi uma vitória ali muito mais no pulmão, na vontade do que na qualidade. Foi um jogo ruim contra o Floresta, mas o Náutico ganhou, fez o 3x1 no final do jogo, mas o 2x1 seria mais adequado pela produção das duas equipes. E hoje o 0x0 é injusto para o América do Natal, para o Náutico não, para o Náutico foi lucro, porque o Náutico não produziu nada, não conseguiu aplicar nada de ideia de jogo. O Náutico teve o segundo jogo com o Otávio, o Náutico chegou nessa partida pensando em se o Otávio ganhar, se o Náutico ganhar, o Otávio fica mais um jogo, mas acho que agora isso não vai acontecer. E eu nem culpo tanto o Otávio hoje, não é, Minhoca? É um treinador que está no segundo jogo com o profissional, tem futuro, não dá para fazer cobranças a ele, ele caiu de paraquedas nisso aí, o treinador do sub-20 do Náutico foi alçado ao profissional para ser interino, mas ele não tem responsabilidade, ele tentou, fez a dele, mas dentro de um limite. O problema é que o Náutico precisa, obviamente, de um treinador mais experiente e precisa de jogadores. O Náutico hoje precisa de lateral direito, precisa de meia, precisa de volante, de ponta, até de camisa 9 hoje, enfim, porque é meio time aí que o Náutico precisa de reforço, porque hoje o Náutico não conseguiu fazer com que, fazer uma jogada trabalhada. Tirando a bola parada, que o Náutico assustou uma vez ou outra, como tem sido o ano quase todo, o Náutico não teve ideia de jogo. Otávio repetiu a formação com o Vitor Ferraz, com o Meia, Souza e Mangabeira, mas hoje o treinador do América de Natal, o Thiago, fugiu o sobrenome dele, acho que é o Thiago Carvalho, ele conseguiu neutralizar o meio campo e Vitor Ferraz e Souza não conseguiram tocar na bola, não conseguiram olhar a bola. E aí o Náutico viu isso, quando o Otávio conseguiu enxergar isso, ele tentou abrir o jogo pelas laterais. Só que aí você tinha Vilheiro do lado, que está muito mal, e Gabriel Santiago não conseguiu repetir boas atuações, inclusive no último jogo, para mim, foi o melhor jogador em campo. Mas assim, a boa marcação do meio campo do América de Natal neutralizou completamente o Náutico. E aí, com o meio campo, que é o melhor setor do Náutico neutralizado, o ataque, que é ruim, que já não funcionava, funcionou menos ainda, e a defesa sofreu apuros, por isso que Wagner voltou, fazia uns jogos aí que Wagner não fazia tantos milagres como fez hoje. Hoje foi pelo menos três cara a cara. E aí não é normal para o Náutico nessa condição na Série C. O Náutico sofreu tanto como sofreu hoje. E aí, o Divan tendo muito problema, Denilson, os laterais também, mal. O ataque, meu Deus do céu, já é, eu não conseguia tocar na bola, e quando tocava ele perdeu uma chance clara de gol. No final do primeiro tempo, uma bola espirrada na área, ele sobrou sozinho na entrada, porque na área ele vai cabecear, não sei se furou a cabeçada, se ele pegou a bola, rachupou nele assim, porque a bola vai na mão do goleiro facilmente. Então, assim, o Camisa 9, que é um dos maiores investimentos do Náutico na temporada, tem uma chance, ele não pode desperdiçar. E ele desperdiçou. E aí, no segundo tempo, o Otávio tentou fazer as substituições, colocou o Alisson Santos, aí ele tirou o Vitor Ferraz, e tirou o Gabriel Setear, colocou o Eduardo e Alisson, e aí as coisas não funcionam. As substituições conseguiram piorar o time do Náutico, porque falta elenco. Não concordo com as substituições, acho que foram substituições ruins que o Otávio fez hoje, acho que era para ter soltado mais. Na minha visão, um 0x0 hoje, beleza, que é um ponto. Mas perder de 1x0 para o América Natal, para o Náutico hoje, não mudaria tanto. E aí ele foi fazendo substituições para o Sexto Meia Dúzia. Foi Júlio para o Jael, Jael saiu e entrou Júlio, Gabriel Santiago saiu e entrou Alisson Santos, Vitor Ferraz saiu e entrou Eduardo, Danilo Cardoso entrou no final, no lugar de Odivan, que é o Divacão Mascado. Mas assim, Sexto Meia Dúzia ainda morreu com uma substituição. Então faltou para o Náutico um pouquinho mais de ousadia, faltou um pouco mais de ousadia para o Otávio. Mas aí eu penso também pelo lado dele, eu sou inteirinho, se eu perco o jogo, a bronca vai ser muito maior para mim. Mas para a necessidade do Náutico, o Náutico tinha que se jogar mais o ataque, tentar algo diferente, que ele não tentou em nenhum momento. E é o Náutico que empata esse jogo, sai no lucro, mas sai no lucro pressionado. Sai no lucro pelo resultado do jogo, mas sai no lucro pressionado. E aí é pressão na diretoria, na diretoria de futebol e no presidente, porque algo precisa ser feito a partir de agora. O contexto do Náutico era para duas semanas de vamos ver o que é que acontece. E aí eu discordo muito desse planejamento. Ou você aposta no treinador da base, ou você diz que uma hora ele vai sair porque o Náutico está procurando treinador. Mas não, o Náutico ficou. Vamos procurar, mas se o Otávio for bem, a gente vai deixando ele. Aí não é planejamento, aí é apostar no acaso. E hoje o acaso se mostrou que vai decidir pelo Náutico. O resultado vai decidir pelo Náutico. E foi o que decidiu hoje. A tendência é que na próxima semana o Náutico agilize o treinador. E aí, se há duas semanas o Náutico não tem convicção em nenhum treinador, vai arrumar alguma convicção. E aí, seja em Marcelo Cabo, Daniel Paulista já negou duas vezes, ou Lousa, que caiu agora, ou Dal Pozo, enfim. Catalá já foi pro remo, né? Mas a diretoria vai ter que buscar uma convicção do jeito que dá. Do jeito que dá, porque perdeu duas semanas. O Náutico venceu o Floresta, mas empatou hoje em casa. Estão quatro pontos e dois jogos em casa. Então, a sensação é mais de tempo perdida. E muito mais por esse planejamento da diretoria que ficou, não teve convicção. nem pra garantir Otávio e nem pra achar um treinador. E aí, perde tempo. Então, há uma mensagem de Malaguti aqui, ele falando que valeria deixar Jael e Júlio no ataque. E aí, concorda. Era alguma coisa que tinha que ser feita diferente. Se você não conseguia criar, botava os dois lá na área, ficava chuveirinho, tentava alguma coisa. Mas nem isso. As substituições, seis por meia dúzia, não mudaram o panorama do Náutico. Pelo contrário. A qualidade dos jogadores era inferior dos comparadores que saíram, e o time piorou. E aí, eu acho que é muito na base, Cláudio, do treinador e do experiente que, ao mesmo tempo também, ele não... Por exemplo, se ele faz algo desse tipo e o time toma um gol, eu entendo. A lógica é essa. Você jogando em casa, você tem que colocar força máxima, ataque máximo, pra ver se consegue. Mas é isso. Talvez ele foi precavido a ponto, não, não vou fazer nenhuma... Tipo, todo pra frente, o time já tava mal e se eu fosse pra frente ia tomar o gol e tudo mais. Então, eu acho que o grande erro foi, na semana passada, com a vitória que teve sobre o Floresta, achar que, não, as coisas podem acabar se resolvendo dessa maneira. Talvez não precise ter que gastar pra trazer um técnico, pra ter uma nova comissão. Talvez já tenha uma pessoa aqui que já entende o contexto e tudo mais. E aí, é não planejar, como você falou, é basicamente, então, sei, pra que dê certo. E a tendência é que não dê certo. Quais são os interinos que acabam assumindo e acabam conseguindo dar um resultado de maneira tão imediata e tal? Então, é muito difícil, até porque, como você falou também, tem as lacunas do próprio além, as dificuldades de ter um time de fato equilibrado, um time com força, um time organizado, como você citou muito bem, do outro lado, a América de Natal, mesmo a décima, assim, não tenho dúvida que pro América de Natal hoje, o empate foi frustrante, né? Pô, se teve uma chance dos caras vencerem, foram hoje. Pô, seria uma chance da gente conseguir sair dessa situação. A pressão tá muito maior em cima do América do que em cima do Náutico, mas o Náutico tem uma pressão até por conta desse momento que atravessa com o elenco e sem uma ideia do que vai ser daqui pra frente. quem vai tocar o grupo, o elenco, uma montagem de elenco de novo, trazer peças pra incrementar nesse Náutico a ponto de melhorar. Então, eu queria que você falasse também um pouco dessa semana que virá, né? Assim, qual é a tua previsão, as tuas informações quanto ao nome do novo treinador, uma característica, tá muito solto, vai ser uma... não tem nenhum tipo de ideia de jogo ou praticamente um treinador se é mais jovem, se é um treinador mais experiente, se é um treinador que conhece o Náutico, né? Ou conhece o futebol pernambucano. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa semana o que é que se espera do Náutico ou, no caso, se não se espera, o que você gostaria que pelo momento se estabelecesse um prazo pra que isso seja decidido, né? Até quando seria o aceitável pro Náutico esperar esse momento pra definir logo quem vai ser o seu novo comandante. Veja, a única certeza que eu tenho é que o Náutico vai contratar um treinador. Se não contratar, vai ser uma surpresa muito grande. Aí é também porque deu uma merda muito grande também que o Náutico ninguém quis ver. Mas eu acho que vai contratar um treinador. Depois de hoje, vai contratar um treinador. Mas eu não acho também que isso vai ser a solução. Se não chegar um treinador e não chegar dois, três jogadores no mínimo, não vai mudar muita coisa. O treinador não vai fazer milagre, não vai fazer Vilheiro ser mais inteligente, não vai fazer Diego Ferreira melhorar. Não vai. Precisa de reforços. Mas acredito que o Náutico vai contratar um treinador, mas é muito difícil apostar no perfil que o Náutico vai trazer. Amanhã o Náutico vai trazer o Nalpozo ou pode tentar o Louser. Mas não sei se o Louser vai aceitar ir pra uma Série C hoje. Ele tá no patamar de Série B. Bem interessante. Acho que hoje o Náutico vai tentar ligar de novo pra Daniel Paulista. Já levou dois não no Daniel Paulista. Chegou a oferecer quase 130 mil de salário do Daniel Paulista. Seria o maior salário da Série C. E Daniel Paulista não quis, porque espera alguma coisa da Série B. E aí, mas assim, tudo pode acontecer. Talvez Daniel queira, aceite agora. Viu que ninguém vai querer ele agora no mercado. O CRB agora tá em busca. O CRB agora tá em busca. O problema é que ele saiu obrigado lá do CRB. Isso, só do CRB que eu ia falar. Ele já passou lá e saiu da maneira que foi. O último trabalho dele foi no CRB. Não sei, dizem que ele tava esperando alguma coisa da Chapecoense. Até agora, a Argel segue lá na Chapecoense. Então, não sei se o Daniel vai esperar mais alguns jogos. Se o Náutico vai esperar também pro Daniel. E aí, tem outros nomes, o próprio Marquiori que o Náutico chegou a negociar. Foi uma das negociações que mais avançaram. Foram dois, três dias de negociações. Só que o Náutico não queria pagar o que o Marquiori pedia. E veja, o que o Marquiori pedia era bem menos do que o Náutico ofereceu pra Daniel. Então, assim, era uma questão de 40 mil de diferença, 50 mil de diferença. E o Náutico queria um patamar bem mais baixo. Mais baixo até do que dado. Do salário que dado. Então, assim, talvez, hoje, o Náutico liga de novo para o Marquiori. Que seja mais fácil. Vamos aqui, vamos pagar o que tu quer e vamos acertar. Será que vai ser a solução? Não sei. Acho muito difícil. Pra mim, o nome que eu tenho mais convicção é Daniel. E talvez que a diretoria tenha também. Marquiori no patamar menor acho que é uma boa escolha. Fez uma boa Série C. Catalá, que foi pro Rêmio, já não tinha mais desconfiança. Mas, acho que não deve fugir disso. Acho que agora, acredito que a noite de hoje da diretoria não vai ser de bom sono, não. Não vai ter sono, vai ser de reunião. E aí, eu acho que vão de novo e Daniel ligar pra Marquiori, até pra Dal Pozo e ver como é que vai ser o cenário pra domingo ou segunda fechar o treinador. Talvez o que tiver mais viável, mais na mão. E aí, como eu disse, vai ser o que a convicção... Não tem mais convicção. Vai ser o que dá pra ter de convicção. O que puder pagar e o que o treinador aceitar vai ser o que o Náutico vai contratar. E agora já não vai ter mais 100% de convicção da diretoria. Vai ser o que dá pra contratar nesse momento. Pra segunda-feira, o Náutico já tem um treinador aqui pra iniciar o trabalho. Porque sábado já tem um jogo contra o Pouso Alegre fora de casa. E se o Náutico não ganhar, o Náutico está com sete pontos. tem mais da metade dos times ainda mais da metade pra jogar. O Náutico pode estar ali flertando com a zona de rebaixamento. E aí, meu amigo, a pressão é muito maior já com cinco rodadas indo pra sexta rodada. Não dá pro Náutico... A inércia que o Náutico teve nessas duas semanas não dá pra se repetir por mais uma semana porque o tempo tá passando e a Série C são 19 rodadas. Não espera muito, não. É, muito rápida, né? E aí você precisa ser muito certeiro, né? Pra também não cometer erros, né? Como a gente sabe que aconteceu no ano passado, né? Escolhas quando trouxe a Elano foi daquele jeito e tal. O time desandou total naquele momento e fazendo escolha muito equivocada. E pra esse momento, Cláudio, também você tem... Você mencionou essa questão do elenco que muitas vezes isso pesa, né? Pra uma série... Pra Série A ou pra alguns times mesmo como o dinheiro pesa pra alguns times de Série B mais ainda. Na Série C você vai ter mais dificuldade ainda pra alguns jogadores. Mas qual você acha que é o caminho, assim, pra esse novo treinador que chega? Seria negociar alguns atletas, se desfazer de algum deles pra fazer reposições ou, no caso, você acha que do elenco atual ainda dá pra manter boa parte deles e... E aí você trazer... Porque, assim, o quanto o Náutico tem condições de trazer uma quantidade necessária pra melhorar e, ao mesmo tempo, eu não sei se uma alternativa, se desfazer de alguns atletas que pesam na folha do Náutico, né? Você citou o caso de Jael. Jael é um dos salários caros do clube. Será que ele já é um jogador pra pensar em negociar, pensar em descartar ele na ideia de aliviar essa folha pra trazer um jogador quem sabe de um salário mais baixo, mas que tenha um potencial de crescimento? Qual seria, mais ou menos, a tua ideia dessa reparação que precisa ser feita no elenco? Jael seria um dos nomes. Eu defendi Jael em algum momento, mas, assim, já mostrou em cinco jogos que não consegue, não tá conseguindo render e hoje, mais uma vez. Pode ser também desorganização do time, pode. Pode ser que um outro treinador chegue e encaixe ele. Mas, talvez, inicialmente, pro treinador é melhor ele pegar, analisar o elenco e ver o que é que dá pra descartar ou não. Hoje, como eu não sou um novo treinador, eu buscaria uma alternativa pra camisa nove, um jogador mais móvel, um jogador mais novo, porque Júlio não tá pronto e Jael já passou do ponto, né? Pode dizer assim. Então, hoje, o Nalto não tem um jogador que decida. Por exemplo, o Wallace Pernambucano, que é um jogador já experiente, se não tiver a mesma idade de Jael, é até mais velho, jogou, pô, conseguiu segurar o exagido do Nalto, conseguiu dar sequência, não teve nenhuma grande chance, mas conseguiu fazer o jogo do América do Natal fluir. Então, é um jogador muito mais interessante do que Jael. Obviamente que o Nalto não vai tirar o Wallace do América. Mas eu tô fazendo uma comparação de estilo de jogo. Então, saindo da área, enfim. Mas, assim, eu não vejo o Nalto liberando muitas peças, porque o Nalto acaba, é curto. Tanto que tem muitos jogadores da base. O Nalto hoje tem dois zagueiros que chegaram recentemente, foram regularizados ontem. O Danilo Cardoso estreou. Hoje, ficou dez minutos em campo e errou duas bolas, dois domínios de bola. Mas, assim, não dá nem pra avaliar, foram poucos minutos, mas entrou mal. Mas, o Nalto precisa de lateral direito, porque Diego Ferreira foi muito mal. Precisa de um volante ali pra tentar ajudar a Mangabeira, que tá sempre muito sobrecarregado. pode analisar até a questão de um meia, caso o Vitor Ferraz ou o Souza não consigam render nessa posição, embora o Vitor Ferraz tenha feito bons jogos como meia, mas principalmente o ataque. Acho que o ataque, hoje, é o setor que no Nalto mais tem jogador que não rende. Alisson Santos, Vilheiro, tem Tagarela, que é o Richarles, tem Fernando Neto, o próprio Gabriel Santiago, que jogou, tinha feito uma boa partida na última rodada, mas não foi bem hoje. Mas assim, o Nalto perdeu o Caillon e não trouxe uma reposição. Então, o Nalto tinha Caillon, que já não era, não tá pronto também, mas vinha sendo um ponto interessante em muitos jogos. O Nalto perde esse titular e não repõe. Aí aposta em Vilheiro, que oscila muito, é um jogador até que ajuda em alguns momentos, mas tem muita tomada de decisão ruim. Alisson Santos, que erra muito. Entre o Tiaguinho, também erra demais. Então assim, são jogadores que não, são pontas, principalmente o Alisson Santos, que é um perfil de jogador que me irrita demais. Porque é o cara que é metido habilidoso, mas que dá duas pedaladas e manda a bola pra fora. Hoje teve a entrada da pequena área, que ele foi driblar o zagueiro e ele saiu com bola e tudo. É o jogador que me irrita demais, porque é o jogador que não consegue tomar a decisão correta. E se ele acha que tem habilidade, mas não tem, é melhor fazer o simples. Mas não resolve. Então acho que, de início, para esse treinador, é observar o elenco, ver as necessidades, na visão dele. Mas eu acho que também não vai fugir muito do que a torcida enxerga e que a diretoria não está enxergando ainda, falando publicamente, não fala. Mas ele reforce. Reforce para a defesa, para o meio campo e para o ataque. E assim, jogadores titulares. Thiago não veio para ser titular. Alisson Santos não veio para ser titular. Foram os pontos que foram contratados. É jogador para ser titular, mais rodado, jogador que seja mais decisivo. Hoje, o ataque do Nautico é composto por Jael, que tem 34 anos. Todos os outros jogadores são abaixo de 23 anos. O mais velho é Júlio com 22. Não pode você jogar uma Série C com um ataque tão verde como o Nautico tem hoje. A defesa já está um pouco mais equilibrada, porque Diego Ferreira, apesar de Mal ter 27 anos, Denílio 28, o próprio Vitor Ferragem está jogando mais com B, mais pressão na lateral, um cara mais experiente. Mas o ataque é muito verde. Tanto que o Nautico, se eu não me engano, dos gols do Nautico na Série B, só um, foi de atacante, porque o ataque não funciona. E aí o treinador vai ter muito trabalho, porque ele vai ter que tirar, potencializar isso. Eu falei na última live, potencializar a parte do meu campo, que é o setor mais forte, mas sabendo que precisa reforçar os outros setores. Mas aí é um quebra-cabeça que o novo treinador vai ter para resolver esse problema do Nautico com a Série C passando e já com pressão de uma zona de rebaixamento cheirando no cangote. Então não é um cenário fácil que o treinador do Nautico vai encontrar. É verdade. Cláudio, você já até citou que Wagner foi o jogador que se salvou desse jogo, talvez o único desse pódio positivo. E para falar da turma que deve ter tido muita gente hoje, que foi mais nociva, digamos assim, mais prejudicial ao time hoje, que, enfim, não acabou colaborando, você citou aí a questão dos pontas, que é um problema, o meio de campo que acabou perdendo ali taticamente, mas aonde você acredita que foi mais danoso dos atletas que mais atrapalharam para esse empate em 0x0. Só para citar o que vai ser rápida parte positiva que é Wagner e eu acho que vale uma menção honrosa para a Mangabeira que sobrecarregado ele não conseguiu fazer algo, tentar fazer algo de bom, mas só ele que se salva de linha e Wagner. e negativo, aí eu vou para os que talvez tenham errado mais, aí o Vilheiro em primeiro lugar porque errou muito, errou muito, mas não conseguiu dar uma sequência de jogada e teve um contra-ataque que foi muito didático, o Nalto vinha pelo lado dele, pelo lado direito, um contra-ataque 3x3, Vitor Ferraz livre na entrada da área, dois jogadores do América na área e um, não lembro agora quem estava dentro da área do Nalto, em vez dele tocar para a entrada da área onde estava Vitor Ferraz ele joga para a área, fecha o olho e joga para o meio da área e aí perde, obviamente não dá certo a jogada que ele cruza de qualquer jeito, esse foi só um exemplo, mas errou demais, errou tudo assim, não conseguiu ganhar uma bola de um para um, não conseguiu construir uma jogada, não conseguiu dar continuidade a um contra-ataque, aí prejudicou demais esse time no Nalto. Jael, no segundo lugar porque ele quando volta para marcar ele prejudica mais do que se ele ficasse parado na área e quando a bola chega ele não aproveitou a chance dele, só teve uma chance, foi na entrada da pequena área, uma chance clara, absurda de gol, a bola sobrou para ele, escolheu o canto, ele podia dominar e chutar, cabecear, escolheu o canto, não tinha marcação nenhuma e ele errou a cabeçada, não tem justificativa ele ter errado, o lance também que ele, pouco antes da substituída, ele erra também, ele sai até puto da vida ali e é o lance que quando ele erra, Otávio já chama Júlio, já coloca em campo a torcida falha, enfim, foi muito mal mais uma vez e aí esse terceiro lugar, rapaz, deixa eu ver, Victor Ferraz e Souza não foram bem, mas assim, não chegam a ser os piores em campo, Gabriel Santiago também não, acho que o Divan, o Divan errou demais, errou muito também, as principais falhas na zaga foram com ele cometendo faltas boas, não sei, teve até um lance que eu acho que ele recebeu o amarelo, não tenho confirmação se ele recebeu o amarelo, mas que ele merecia ter recebido, porque fez uma falta besta, saiu da linha de defesa, foi dar o combate no meio campo, errou, cometeu a falta e quase que o Ronaldo tomou o gol, então assim, muito ruim, o Johansson está até falando aqui, melhor em campo hoje foi o Alisson, entrou bem, fez a diferença, eu achei o Alisson muito ruim, respeito a opinião do Johansson, mas assim, não consigo nem, vou colocar ele no pódio de negativos, mas eu não achei que ele fez essa diferença toda não, porque assim, ele é um jogador que se isca, ele tenta alguma coisa, mas ele dá uma ciscada e perde a bola, dá uma ciscada e perde a bola, e me irritou demais também, mas assim, deixa ele no limbo ali, mas eu vou fechar esse pódio aí com o Villeiro, Jael e o Divan, acho que está bem entregue aí, e com a menção honrosa para a diretoria do Nautica, agora chegou o momento de agir, porque hoje, o fato que você citou, Mioca, de Otávio, de pô, ele fazer a substituição seis por meia dúzia, e eu não culpo ele não, ele está na dele, ele é o interino, ele não vai assumir uma responsabilidade maior do que deram a ele, então ele vai e segurou o ponto dele, a responsabilidade, nesse caso é da diretoria que nem deu confiança para dizer, vai ser efetivado, e manteve ali num banho-maria perigoso, e aí fez com que ele, na insegurança, fizesse o seis por meia dúzia ali e não mudasse, tentasse mudar o contexto do jogo do Nautica. É isso.